E fala galera do YouTube, beleza? Vou aí trazer mais um vídeo para o canal e vou trazer uma gameplay aí né, mostrando aí a 60 FPS galera, esse jogo aqui, então, já tem enrolação e vamos. E lembrando, quem não for inscrito, se inscreva no canal, para não perder nenhum vídeo novo galera, esperar um pouquinho carregar, quase, carregou galera, e tal, vou embora. Alright, let's roll. Let's stay down. Let's go. 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 оль Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau.